Segundo a calculação, a web, com essa tarifa de água e corrente, está baseada na preis de petróleo no mercado internacional de petróleo. A primeira tarifa que está vigente, a UOC, está baseada na preis de petróleo no mercado internacional de petróleo, no mercado internacional de petróleo, de 100 dólares. Nós fizemos uma recalculação, e a UOC está calculada na tarifa de preis internacional de petróleo de 70 dólares. Nós recebemos um rebaixo de 33% de tarifa, tanto de água como de corrente. Mas nós sabemos que a UOC está em corrente, o rebaixo é um pouco menos, mas nunca é por 28,8. Em seta, pelo menos, 33% e, talvez, corrente, 30, 28%. Por exemplo, aqui na Atrope, vou ter que reparar que o governo aqui, junto com o gremio, tanto comercial como sindical, está fazendo esforço grande para fortalecer o povo na Atrope. Então, eu falo sobre o gremio aqui, depois do dia 17 de dezembro. Um acordo é ajudar para duas pessoas independentes, mas também o Partido PIDE, no caso do senhor Andin Becker, para ajudar o governo aqui, que está no margem de um diálogo social. Então, eu me disse que o dia 17 de dezembro não se parou forte, contra o qual está acordado no diálogo social, há o diálogo social, não tem, e a medida que o governo aqui está tomando, contra a promesa que o mesmo partido aqui, que forma o governo aqui, que sostenha o governo aqui, esta AFP, a permitir o povo que põe o governo aqui, que o gremio aqui está ajudando o governo aqui e a AFP para justificar o hecho que ele não pode cumprir, o hecho que ele ganha o povo aqui.